Ele recebeu uma missão. O comitê precisa de uma prova de quem há americanos presos lá. Você vai confirmar a presença deles tirando fotos. Mas não sabia a verdade. O campo devia estar vazio. Só que também não contou que nunca tinha estudado fotografia. TCM. Grande sucesso. E o apresenta. Sylvester Stallone. Rambo 2. A missão. Nesta segunda, às 22 horas. No TCM.